E aí Vamos ver aqui mais antes, inscreva no canal que esse vídeo aqui tudo é dia às 7 horas e às 9 horas da noite O canal é atualizando o primeiro link aqui na descrição Também inscreva no canal que é o seu canal reagindo às pontas da questão toda semana trazendo o roups E vídeos de nerds também, então bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 1 e play A linguagem das artes místicas é tão antiga quanto a Pentejordan Obrigado por... O que é aí? Eu te chamo o anjo de ordem de inveja de novo Oxi Obrigado, ancião, por me receber É muito bem-vindo aqui Não tem um Careca! Careca! Você curou o cu de um homem Pode-se dizer Como consertou uma lesão... Ah, não Ele não podia andar, o convencido contrário Não gosta de superman caldo Harry Calma Harry Calma é foda Olha, você vai me desculpar, mas eu sou filho de boa família, não falo palavrão não Você é um homem que... Não, Harry Calma é foda Não, Harry Calma é foda Calma a boca Então posso lhe dar um conselho? Se não mudar, não muda Se continuar, continua Senhor Strange Ah Steve, por favor Senhor Strange Abre o olho japonês Um dos rituais foi roubado por um antigo mestre O fanático Caecilius Caecilius Olha, se você não vai falar coisa com coisa Vou colocar o meu bico na sua boca Diga-me, mestre doutor Tá legal Meu nome é A Magra Suprema defende a existência O Magra Suprema é foda Isso é engraçado pra você? Não, eu já vi isso estando a pé Não, eu espero que alguém esteja sangrando, quebrado ou pegando fogo Nossa mãe, você é p*** Pior que as fantasias que a mamãe fez quando pegamos tifo Que tifo? Tifo 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 Agora estou prendendo É a risada É a risada É a risada Eu prometo que não mordo Eu já mordi uma péssica uma vez Salvou a minha vida Tem alguma coisa que eu possa fazer para você? Quer saber? Eu estou com uma Verruga estranha nas chatas Que eu Não consigo ver mas ele sempre vai ser o seu irmão e ele sempre vai ser o seu porque família é uma bosta encontrei uma pessoa é isso aí deixa a bola levantada quando eu me tornei o médico eu dei meu voto para um carro da senhora eu vejo que sempre o seu queixo super inflado a senhora para mim é uma coisa que eu não pensei nele mano vai se ferrar falou em mim as palavras não tem como arrogância e medo ainda impedem que você aprenda mais simples e significativa lição de todas que seria não eu não passei um anos no cd do raça negra vai partir vanderson bateu aqui em golaço dormamo eu te amo não tem nada do doutor estranho ali o novo mas porra foi muito foda foi meio criativo aí tá galera você foi muito bem doutor e sendo multiverso na zoeira a qual autorizou não certeza que eu não sei o hd tem que ter muito pulp de doutor estranho mano tem que o filme dá para dar para fazer muito pulp da hora ali mano eu acho que vão fazer né mas espero que eles fazem aí pulp do doutor estranho novo mas antes que curtiu esse aí o canal atualizando o meu link aqui na descrição você deixar o like lá também você curtir o rexj rio junto comigo deixar o like e também inscreve se não é inscrito vou deixar um outro vídeo aqui continue assistindo e a gente se vê nos próximos vídeos temos gente falou e tchau